Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Júlio Alisson, galerinha, como a gente está trabalhando? O tema de ginástica, então hoje nós vamos fazer uma aula de ginástica artística, então vamos lembrar que ginástica artística é aquela ginástica que tem masculino e menino, nós temos seis aparelhos para os homens e quatro para as meninas, certo? A ginástica artística é um estilo de ginástica de competição, ok? Onde os alunos, os atletas começam desde cedo a praticar ginástica, quem gosta, quem quer, e larga os seus os olhos, de novo em diante, eles estão se aposentando, tá? É uma ginástica muito bonita de se ver, né? Que funciona a plasticidade dos seus movimentos, tá? Então hoje nós vamos fazer uma aula completa aqui de ginástica artística de solo, tá? Então solo seria mais simples que dá para fazer na casa de vocês ou vocês não agora, tá? Então eu quero que nesse momento vocês fiquem em pé, né? Quem tiver ficado em colchonete, mostra aí pra mim, um colchonete, tá? Ou um cobertor mais grosso que vocês possam usar, tá? Descalço, eu e a Paola estamos descalços, por quê? A ginástica é praticada toda sem tênis, tá? Então hoje estou aqui com a Paola, que é minha filha, né? E ela pratica ginástica artística, quantos anos, Paola? 10 anos. Isso, quantos anos você faz ginástica? Ah, 18 anos. 18 anos. 18 anos. Então gente, que ela vai dar uma mão aqui pra gente, Estão falando os movimentos. E aí você vai, em casa, tem o que fazer. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá de pé. Primeiro eu vou fazer um aquecimento de ginástica, que você vai aquecer bastante, porque é perigoso a gente se machucar. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá, com essa aqui. Isso. Ok? Mais pra trás. Você vai voltar de fora. Isso aqui. Principalmente a ativação do movimento de braço. Ok? Pescoço do outro lado. Isso sem levantar o pescoço. É o ombro, né? O pescoço que vai. Mais ou menos 10 segundos. Alongando o outro lado agora. Agora eu quero que vocês façam esse movimento aqui de rotação do pescoço. Vamos lá. Vamos lá. Ombro. Legal. Vamos aquecendo. Mão lá no leite, traçalha os dedos. Agora segura aqui a perna, trabalhando em equilíbrio, vamos lá para o outro, segura, vai para o outro lado, a gente tem mais um do que o outro. Bom, faça isso aqui agora, rotação de tornozelo, agora vamos lá, vamos tentar essa caixinha, vamos lá, vai embaixo aqui, eu, tudo bem, agora aqui no quadril, vamos aquecendo, aquecendo, agora vamos lá, correndo em um lugar, você pode continuar, você de casa também, vamos fazendo o aquecimento, isso. Bom, o primeiro movimento da ginástica que nós vamos fazer, a Paula vai fazer, é a posição fundamental da ginástica, tá? A gente vê na televisão, os ginastas, sempre com a postura retinha, a Paula vira para lá para a parede, observe os pés juntos e como ela fica com a posição reta. Na ginástica, se observa muito a postura do atleta, assim como o balé, né? Nós temos que ficar sempre com a linha, agora vira para cá, com a posição lá em cima dos braços, isso, essa é uma das posições da ginástica rítmica, então, antes de apresentar, o atleta sempre fica nessa posição aí, ok? Vamos fazer o primeiro um giro de 180 graus, tá? Ela vai saltar, cuidado para escorregar, então, ela vai saltar e vai cair do outro lado retinho, um, dois e... Opa! Beleza, vira para cá de novo, então, observe que o giro trabalha o equilíbrio do atleta, tá? Vamos lá de novo, vamos lá de novo, ok? Pode virar para cá, vamos complicar um pouquinho mais. Agora a Paula vai fazer o giro de 180 graus, 360 graus, ela vai dar um giro completo para a linha cair de novo para cá. Uma, duas e... Opa! Quase! Observe que essas faltas de equilíbrio, se fosse uma apresentação, ela perderia a nota, tá bom? De novo, vamos lá de novo. Aí... Agora, daqui ela vai cair na vela. Professor, o que é vela? Vamos explicar. Então, a Paula está aqui, aqui, isso, apresenta, vai lá, giro de 180, 180, já, 360, desculpa. E, vamos lá, apresenta, faz um giro de 180 graus. Agora, ela vai dobrar o joelho, vai cair junto com um, ela vai fazer uma vela, ó, com as outras pernas. Galerinha, vela é isso aqui, ó, ela está apoiando o outro dedo lá, com as mãos aqui, seguindo o quadril para não cair, ó. Os pés, virado para cima. Tendo que fazer em casa, então, a vela, ela vai segurar cinco segundos, ó, vou soltar. Um, dois, três, quatro, cinco, agora vai soltar, vai levantar, vai já, solta, ô, levantou. Vamos tentar de novo? Vamos lá. Desde o começo. Posição, na lateral, giro. Agora, ela vai cair na vela, ó, levanta lá, beleza, cinco segundos, já vai a subir, ó, opa. Agora, ela vai dar um centímetro, continua aí, ela vai de novo, 360, caiu lá para cá. E nós vamos fazer agora o famoso avião. Vamos lá, ó, faz aqui pra eles. Isso, faz o avião. Ó, dois braços aqui, vou segurar aqui, tá? Ela vai segurando durante cinco segundos, vamos soltar ela. Um, vou, tá? Dois, três, quatro, cinco. Vão tentando fazer o caso, hein? Cada um faz o que consegue. Entendeu, falou? Agora, nós vamos fazer, juntar tudo numa série. O que é série de ginástica? É quando você junta vários movimentos, tá? Vamos lá? Desde o começo. Posição. E agora, giro centímetro, vai cair na vela. Um, dois, três, quatro, cinco. Subiu. Faz o giro, três vezes 60. Faz o avião. Avião. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Vamos fazer um outro. O pessoal aí de casa vai tentando fazer, hein? Vamos lá. Galera, não façam nada que vocês, que nós estamos fazendo. Vocês não estão se machucando, tá? Eu já falei pra vocês. Peguem um mochonete, um carpeito que vocês tenham em casa. Não façam, não chamam, não sei nada que é pro gosto. Vamos lá. De novo, fazendo sozinha, tá bom? Um, um, um. Subiu. Um, um. E isso. Agora gente, uma ginástica tem três tipos de movimentos que ele é executado em vários estilos Então vamos mostrar para eles o que é um afastado Então vamos lá de novo, afastado, pode fazer em casa gente Carpado e grupado Agora nós vamos fazer um salto que existe na ginástica Então ela vai fazer igual o salto no outro, ela vai juntar, um, dois e vai saltar Então para ela saltar ela vai fazer o movimento que o professor pediu Então vamos lá, um, dois e salta e grupa Isso, de novo Um, dois e grupa, isso Tenta quase as pernas Aqui, viu só? Começa logo Isso, agora vamos fazer uma afastada Cuidado com três vezes, vai cada vez em casa Vai, um, dois, afasta Bota aqui Ó, perna aqui dentro, não tem problema Vai de novo Um, dois, afasta Abri Agora esse é mais chatinho Carpado Carpado Vai de novo Carpado Beleza Agora vamos voltar desde o início e vamos fazer tudo Agora nós estamos juntando para fazer uma sete chatinho Vamos lá De novo Posição Agora Sete e oitenta Desceu para a perna Subiu Sete e oitenta minutos As viando Agora o que vai fazer? Pode voltar Vai dar um passo e faz um passo Faz um passo Faz um passo Faz um passo Um passo Beleza? Bom, sabe? Um movimento muito comum, né? Muito conhecido na ginástica É a ponte Tá? Algumas pessoas... Consegue fazer epepla? Não vai Calma, não é para fazer em casa ainda, tá? Algumas pessoas fazem assim, ó A Paula está fazendo Vai, Paula Desce, 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 desce Isso Agora, volta Aí, outra Para Isso Tá bom Mas A gente sabe que poucas pessoas conseguem fazer isso Se você tiver segurança Para fazer isso em casa, tudo bem Se não, não faça que você pode se machucar Mas eu quero mostrar para vocês A ponte mais fácil Que é deitado já Vai para o... Olha lá Ela vai empurrar o chão com a mão, ó Levantar o quadril o máximo que ela conseguir Ela formando tipo um ali pra ó Tá? Agora volta Ó Ó É... Outro movimento muito conhecido na ginástica Para quem está iniciando, tá? Isso É... Esse movimento aqui A gente não vê apresentações de ginástica de alto nível Para quem está aprendendo Começando, tá? É a bolinha Paola, mostra para quem está em casa Como é que é a bolinha Vamos lá Ela coloca o bumbum Isso Levanta Só isso De novo, Paola Ó Coloca a mão Empurra E volta Na subida Não pode ajudar com a mão, né Paola Força no braço Vai, de novo então Isso Olha lá Que beleza Tentem fazer em casa Muito bom Agora A gente aprendeu mais um movimento diferente Gente Não esqueça Que faço isso em casa É... Com segurança Tá? Não é para ficar rolando Onde vocês não conseguem Vai derrubar as coisas de casa Da mãe E também está a boa comigo Paola, vamos ter esse começo então Posição fundamental 7,80 graus O giro, né Agora ela vai descer Para a vela Boa Segurou Olha lá Retíssimo Segura 5 segundos Tem que aguentar seu corpo, hein gente Vai Vai Soltou E subiu Você ajuda com a mão Vai Isso E agora Um 180 graus O avião Agora Avião Um Dois Três Quatro Aí nós fizemos O salto grupado Isso Vamos lá Salto grupado Um Salto grupado Um Dois Dois O salto Caiu É normal É normal Normal Grupo Aí Nós fizemos O bolinho Vamos lá Vamos lá Faz a bolinha Olha lá A bolinha Desceu E subiu Boleza, beleza, beleza Muito bem Continuando nossa aula de ginástica Artística, viu gente Nós estamos fazendo dois movimentos Bem básicos para aprendizagem Da ginástica rítmica Paola, qual movimento você vai mostrar agora? Patinho Como é que o patinho faz? Quero ver Olha lá Só com a ponta do pé Volta Não pode pôr a mão no chão Vai, vai, vai Faça em casa, gente Vamos lá Esse é o patinho Qual é o outro? Caranguejo Caranguejo Nossa, parece que é um mundo animal aqui, né Quanto bicho Então a ginástica usa esses movimentos para fortalecer o corpo A ginástica artística usa Pode fazer o caranguejo Caranguejo é o mais conhecido, né? Todo mundo já deve ter feito Volta agora Você tem que ter força Você tem que ter força para não pôr o bumbum no chão, né? Nem as costas Olha lá Beleza Pode subir, Paula Muito bem A Paula agora vai mostrar um giro que também se usa na ginástica artística Como é que é? Qual é o outro giro? Olha lá Pera aí Olha lá Pé Na frente Até trás E braço Braço na frente Ou lateral Agora ela vai girar Com sentido O horário Ficou de costas Faz de novo Galera aí de casa Vão fazendo também Ó Isso Bem, bem, cuidado Isso, tá bom Então tá bom Faz de novo Completa agora Ela vai fazer um giro Depois vai voltar Pode fazer tudo? Pode Aí Gira de 360 graus Tá de novo Só um pé que fica no lugar, né? O outro Gira Um, dois e Já Aí Muito bem A Paula vai demonstrar agora Todo mundo faça em casa Os exercícios Os altos Para fortalecer A musculatura Para você ficar com boa postura No ginástica, tá? Vamos lá, Paula Então, esse aqui, ó Você vai Só vai ficar com o bumbum Bumbum No chão O resto do ar Ó Ó O abdômen dela Só durinho Ó O barriguinho Ó Vamos ver quanto tempo Vocês aguentem Vocês aguentam Vai, 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 vai Poxa, ela tá ficando vermelha, filha Tá bom Relaxa Agora Outro Ó Esse aqui Você vai ficar com o quadril O chão O chão O chão Tem que levantar o braço Isso, ó Só fica com uma mão Para dar equilíbrio, ó Tira o joelho As pernas do chão E o braço, ó Só tá O quadril E o ponto das Parte lateral das costas Vamos lá De novo De novo Todo mundo fazendo em casa Quero ver que todo mundo Com a barriga durinha Vai Um, dois e já Ixi 15 segundos Vai Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Abraça as pernas agora Para não machucar Deitado mesmo Deitado Ó Quando a gente faz Um exercício Que dói as costas A gente tem que fazer Esse exercício Para compensar A dor, tá bom? Isso Coloca lá Que ela está fazendo Segura aí Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ó Outro exercício De fortalecimento Eu chamo de supermano Ó Né? Olha lá O que a Paula está fazendo Barriga no chão Levanta os pés Levanta as mãos Tudo retinho Você parece o supermano Já está voando Tá voando? Né? Tá voando? Tá voando? Tá voando Eu tenho que ver Se a gente está Traz O que você quer fazer? Vamos Sabe? Vamos lá Dois 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 Vão lá Preparou? Foi Paul Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Tá voando Relaxa Beleza Bom, já todo mundo vivo em casa, tranquilo, agora eu vou fazer um exercício de, trabalha bastante flexibilidade Vamos lá para a rola, a mão inteira no chão, vai levantar esse quadril e só vai ficar com a ponta do pé no chão Olha lá, tudo retinho, chama-se o quê? Cabaninha, olha lá, fica só a cabana, fica só por baixo, vai lá, vai lá embaixo Beleza? Relaxa, calma Beleza, olha lá, tem que compensar a coluna de novo, olha lá, cabaninha, já Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dois, nove, dez Beleza Vamos fazer agora a palma de novo Só fica deitado, só o cotovelo no chão Cotovelo, cotovelo, agora o ponto do pé no chão Só o ponto do pé no chão Levanta o dedo É a nossa famosa prancha Olha lá Pode ficar com o braço no chão Um, dois, já Vamos ver quanto tempo vocês conseguem Não, abaixa mais o dedo Aí Prancha Prancha, hoje exercício também de academia Pra ficar com a sua coluna Com a sua coluna do abdômen Com a coluna cortinha Não, olha pra frente, pra ver, sem tremendo Tem gente tremendo, tem gente tremendo Não pode tremer Agora, pode acabar, relaxa Gente, agora vamos dar uma longadinha Vamos lá Uma longadinha Pra gente Virar pra cá E você pode fazer primeiro Pra gente relaxar o corpo Sem agora sofrer, né? Trabalhar um pouquinho Essa musculatura Alongar Todo mundo fez bonitinho em casa Parabéns Isso Ó Com a mão da mão Virar o joelho Legal Mais ou menos Dez aqui em segundos Cada movimento Vamos fazer a boluna retinha Agora Aqui, ó Dei boluna retinha Isso Isso Coluna reta Isso Alonga Isso Paula, agora eu levanto dois braços E você vai pro outro lado Isso Isso Vamos lá Lançando de casa Fazendo também Mais ou menos Dez segundos Do outro lado Agora Paula Alongando Uma salmita Hoje A gente acha Artística Beleza Vamos lá Mais um Tá Alongamento Aqui agora Falou Então vai Agora Paula A mão Do nada Torce Vamos lá Torce Isso E agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Isso Agora Faça a perna E Vamos lá Afasta o máximo Que vocês conseguirem Respira fundo Segura 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 Vão até onde vocês conseguem Galera Cada um no seu ritmo Aí Isso Agora As duas mãos Do lado A perna Direita Isso Quem conseguir Beija o joelho Isso Agora Do outro lado Beleza Beijo Olha só Que legal Isso Moçada Parabéns Para vocês Quem fez a uninha Parabéns Obrigado Para a boa Então Até a próxima É 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 Obrigado.